Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, gente, vou falar um pouquinho sobre as Ayas, tá, com quem que eu tô farmando, vou mostrar pra vocês as builds que eu tô usando na mesa da Cora, tô usando a mesa Prime pra fazer Deimos e a Cora pra poder fazer Fortuna, beleza? Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a Resurgência Prime, tá, ó, vem aqui no mercado, clica aqui em cima, destaque tem aqui, ó, Resurgência Prime, cliquei aqui, a gente vai trocar nossas Ayas, eu não tenho nenhuma Ayas, por quê? Em média, eu farmo de 600 a 800 Ayas por mês, é mais ou menos esse padrão, o que que eu faço? Eu vou de manhãzinha, farmo umas 10, 12, depende, mais ou menos isso aí em demos, as Ayas, mais umas 10, 12, 15, depende também lá em Fortuna, tá? O que eu faço com minhas Ayas, eu gastei tudo ontem, tá, porque daqui a pouquinho muda a rotação, então a gente vai ter, vai embora a Mirage e a Manchi, certo, vai voltar, vai pro Valt, e vê eles, vai ficar disponível pra comprar relíquia Titânia e Gara, tá? Olha aqui em cima, ó, tá vendo, ó, diversos, o que eu fiz com minhas Ayas ontem, comprei tudo aqui, ó, gastei 600 Ayas, tá, comprei um monte de Ayas aqui, ó, deixei tudo com 100, 100, 100, 100, por que que eu faço isso, gente? Não precisa comprar 100, tá, gente? Isso aqui é o seguinte, eu tô fazendo estoque de Ayas e comprando relíquias, na live eu abro a relíquia do pessoal, tá, então se você quiser uma força, Puxa, eu não tenho a Mirage, cara, eu vi que você tem bastante relíquia, eita, nossas livezinhas ali, ó, eu pego o dia, eu tô abrindo relíquia direto agora, né, então, ó, participa nas nossas livezinhas, tem sorteio, tem discord, tem clã de abrir Ayas, Farma relíquia, joga junto, se diverte, tem clã também, e assim vai, show? Então agora eu vou esperar vir essa rotação, lembrando, né, uma, um detalhe, Ember, tá, um tempão sem aparecer, hein, gente? Ember Prime, com essa Glaive Prime, não aparece há muito tempo, então eu vou esperar vir, aí eu vou juntar um bastante, nessa rotação aqui, eu não acho que eu não vou comprar quase nada, então eu vou ver se eu junto mais ou menos umas mil, esse mês aqui, e aí eu vou dar uma olhadinha, porque vai vir na outra rotação, entendeu? Se vir uma coisa boa, tá a expectativa que venha uma Ember e uma Glaive Prime aí, show? Foi de bola? Seguinte, aonde eu farmo bastante Ayas, bom, vamos aqui pra Demos, vamos lá pra Demos, eu uso, eu uso a mesa, e vou dar uma dica pra vocês aqui com relação a, como é que é a lista? Seguinte, por que que eu tô usando a mesa aqui? A mesa tem uma ult, tá, a ultimate dela, ela vai tá matando os bichos, sabe que tem uns casulos que nascem em Demos, muito casulos, certo? Só que se você destruir aqueles casulos, a missão fica mais demorada, então o segredo é, não destrói os casulos, igual eu faço na live, pessoal, não destrói os casulos, maldito! Aí a mesa, ela mesmo ultada, ela não destrói os casulos, ela espera que os bichos nascem pra matar, tá? Ó, deixa eu apertar aqui S pra vocês aqui, vamos aqui em Equipamentos e aqui em Nacional. Essa buildzinha que eu tô usando pra fazer Ayas aqui, ó, mesa Prime, pode ser mesa normal, tá, gente? O que que eu fiz aqui, ó, eu foquei na ult dela, belezinha? Eu nem uso a 2 e a 3, tanto que você atira a primeira habilidade, coloquei o do Gloom, porque tem muito inimigo lá que te dá dano em toxina, então quando você tá ultando aqui, ó, e usando esse mod aqui, pra você poder se locomover durante a missão, e o Gloom, quando você usa a ult, ela acaba matando os inimigos também, tá? Ah, esse aqui é o nosso videozinho da mesa, vou dar um print aqui, aí tô usando aqui a nossa Regulator, acho que tô usando o gasoso nela também, tá, também fica legal, você pode usar outra coisa, tá, gente? Só o gasoso que também fica legal com os infestados, fechou? E também aqui, ó, Ogre Esculva, tem uma hora da missãozinha, você tem que atacar uns, vai ter uma, um pote pra se destruir, e você ataca de longe também, fica bacaninha a nossa Ogre Esculva aqui, tá? Ah, também tô, ó, Cocu, Piraninha, eu fico, sabe aquele que ele faz, o Vome? Eu fico também caçando aqui, e uso a Piraninha pra fazer isso aqui também, o que mais temos aqui, interessante, e uso aqui, um Cavate Smita, a Metutiuquinha, só pra dar mais um bônus, tá? Então vou mostrar aqui, duas dicas pra você aqui, em Demons, Ask, viagem rápida, falar com a nossa mãe, o que você faz aqui, ó, contar as recompensas, certo? Puxa sempre essa quinta missão, o que que é interessante, gente, ó? As missões que mais farmam Ayas, quando tem pela ciência, e quando tem força bruta, mas pela ciência, tá bem aqui, tá no primeiro level, não dá quase nada, tá? O que você faz? Puxa essa missão, uma dica aqui, ó, puxa essa missão, eu vou lá fora, mostrar uma coisa pra vocês, que é pra gente finalizar aqui, com relação a Demons, é onde eu tô farmando, tá? Então eu tô farmando aí 700, de 600, no mínimo 600, mais ou menos, até 800 Ayas por mês, né? O legal é que assim, gente, se você tem pouca relíquia Axe, você vai tá farmando bastante isso aqui, tá? O que eu faço, gente, ó, presta atenção? A missão não tá pela ciência, nem força bruta. Eu faço a missãozinha aqui, né, faço a missãozinha, blá, blá, blá. O que eu faço depois? Eu chego aqui, tá? Ó, tá no olho ali, ó. Quando eu acabar a missão, você vai vir aqui na mãe, nessa mãe aqui, certo? Opa! Se eu ir nessa mãe aqui, ó, presta atenção, tá? Essa mãe aqui, você vai chamar depois, tá? Mas não vai funcionar agora. O que você tem que fazer? Um detalhe que você vai fazer também, gente, é deixar, quer ver? Que interessante, ó. Ó que bacana, você pode fazer o seguinte, ó. Eu não falei isso pra vocês, tá? Você vem aqui na missão, ó. Deixa eu matar os inimigos. Que também funciona bem isso aqui, tá? Ó, o que eu faço? Vem aqui, ó. Você deixa a missão queimar. Tá, deixa a missão queimar. Por quê? Deixa a missão queimar ali. Deixa o bicho matar ali, ó. Ó que eu uso a piraninha, ó. Eu venho aqui, ó, com a piraninha. E venho fazendo isso, ó. Pegando os casulinhos, entendeu? Os casulinhos não, é os vômes, né? Vou deixar a missão falhar, tá? Só pra vocês verem uma coisinha que eu faço aqui, ó. Porque aquela missão que tá lá, não me interessa. Eu gosto de fazer quando tem... Força bruta. E quando tem, ter a ciência. Eu tô lhe fazendo proposta, gente, ó. Ó, 4 segundos, 3... Vai acabar a missão, tá vendo? Abortou a missão. Ó, show, acabou. Porque essa missão que entrou aqui, ela não forma tantas zaias. O que você vai fazer? Deixa eu apertar essa aqui, pra ele parar de começar comigo. Show. Ó, vamos lá. Eu vou vir aqui agora na mãe. Vou pegar o X aqui, ó. Certo? Tem pela ciência? Limpe a área? Não. Pela ciência força bruta. Não tem... Essa mãe não tem. Aí eu vou nessa outra aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Ali entra a entrada da caverna e aqui pela mãe. A segunda mãe que eu vou é aqui, ó. Pode ter esse olho aqui, tá vendo? Precisa um olho, né? Essa... Isso aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui tem uma outra mãe. São as mães que eu uso pra poder buscar a missão. Vem aqui. Pela ciência. Tá vendo aqui, ó. Aí você usa o quê? Usa essa missão. Clica aqui e continua a missão. Beleza? E aí eu fico fazendo... Ó, o que interessante. Eu aperto a 1 da nossa mesa. Ó, ela fez esse... Esse caminho aí, né? Esse arco que é da nossa... Nosso Gloom. E aperto 4. E eu vou matar os bichos, ó. Pá, 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 pá. Beleza? Vou botar a missão. Então essa aqui é o meu farm aqui em... Nemus. Aí eu pego aí umas 10 a 15 aias. Agora eu vou mostrar a buildzinha que eu uso pra formar aias com a Cora. Fechou? A Cora eu uso em Fortuna. Eu vou explicar também por que que eu uso a nossa Corinha pra formar a nossa... Nossas aias. Eu fiz uma Corinha aqui, gente, ó. Uma Cora normal, tá? Deixa eu trocar aqui pra Cora. Normal. Ó aqui, ó. O que a gente tem na Cora normal? Eu fiz uma atualização, tá? Uma mudança. Eu tirei o gato. Mas ele continua, tá? E coloquei essa aqui, ó. O nosso invocador de pilar. Show de bola, né? Uhum. Aí eu coloquei bastante alcance e duração. Tá? Nada ruim. Coloquei o Exuvio aqui pra poder ter força. Mas os bichos são level fraco lá. Até montei o Bichman da Aya. Aqui eu fiz também, ó. Legal. O Cucur, rapaz. Hum. A Sama é top, viu? Eu coloquei aqui, ó. O comprimento. Porque assim, com a Ashwing eu consigo ficar voando com a Cora e matando os inimigos. Isso é legal. Se você tá na live, você vai perceber. Ah, falando sobre live, né? Antes de mais nada, vou convidar você pra estar na nossas livezinhas a partir das 18 horas na Twitch. Antes da Twitch, do meio-dia até as seis tem rádio. Tá tocando umas musiquinhas lá, uma rádiozinha que eu montei. Chama-se a Rádio Lock-O. E a live mesmo começa a partir das 18 horas. Então a gente tem uma live do meio-dia até as seis, que é rádio. Mas tem chat, tem sorteio. E do 18 horas em diante tem a nossa livezinha. Beleza? Porque uma gravezinha prime aqui também. Rapaz, tô torcendo que a Ember venha, né? Ember Prime, quando vem com a grave, né? Tá? Então basicamente tá aqui a nossa... E tem a Torid também, se você quiser jogar com a Torid. Tá aí uma buildzinha pra vocês. Fechou? Aí eu vou mostrar rapidinho pra vocês lá em Fortuna. Ó, gente, você não precisa nem ir direto lá. Você pode vir aqui, ó. É, deixa eu só aqui em Fortuna direto. Vai pra não atrapalhar vocês. Vamos lá. Eu posso puxar a missão aqui fora. Eu posso tanto em Fortuna, quanto eu vim aqui fora, tá? Mas eu vou chegar em Fortuna. Aqui não tem muito esse esqueminha, gente. Aqui de pegar a missão e abandonar. Demostrei aqui. É quinta missão. Dá uma olhadinha na rotação lá. Fica só esperto com a missão de espionagem. Né? Que tem uma missãozinha de espionagem lá, tá? É, essa que viagem rápida. Vamos falar com o nosso Eudico. De novo aqui. Contrações e recompensas. Sempre a quinta missão. Fechou? Lembrando, gente, que sempre a missão tem uma rotação, tá? É duas horas e meia... Nessas horas e quarenta, né? Quase duas horas e pouquinho lá. Ela muda, tá? Aí você vem aqui, escolhe a quinta missão. E entre elas tem a Ayas. Também tem insetos. Mas eu confesso que cai menos. Então eu falo aqui Ayas em Fortuna e em Demo. Pô, gente, deixa o like vizinho do vídeo. Vídeo curtinho. Nunca é curto, né? Não tem jeito, cara. Eu gosto de falar um monte de coisa pra vocês. E essa é a maneira que eu falo minhas Ayas ali. Essas minhas videozinhas. Falou? Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau. Espero você nas nossas lives a partir de 18 horas na Twitch. E tem também simultaneamente no YouTube também, vez em quando, tá? Até mais. Tchau.